Olá, eu sou a Ana Ribeiro, estou aqui no refetório e no gastromotiva. Hoje eu vou falar do aproveitamento integral dos alimentos. E um desses alimentos que usamos no dia a dia, eu escolhi um legume, a abóbora, que na verdade também é uma fruta, um fruto, né? Pouca gente usa abóbora, descasca abóbora, joga fora a casca, joga fora a semente, por preconceito ou por achar que a comida não vai ficar boa. Então vamos mostrar aqui hoje que a comida, além de um aperitivo, que eu vou usar com as cascas, com a semente, a gente pode fazer pães, bolos, cookies, o que mais a gente pode fazer com abóbora? Ah, um colir de doce de abóbora, que é maravilhoso. Depois, durante a nossa gravação aqui, eu vou falar sobre esse colir de doce de abóbora para servir num sorvete de chocolate ou num sorvete de limão, dá um up. E o legume que eu escolhi foi justamente, como eu falei, a abóbora que tem, acho que, quase no Brasil todo, muito embora, essa aqui é uma abóbora japonesa, que tem o nome de cambotear, o cambotão. Geralmente, é uma abóbora muito saborosa, dificilmente a gente acha essa abóbora aguada, ela está sempre uma abóbora enxuta. E tem essa outra abóbora aqui, tem vários tipos de abóbora, acho que tem um, pelo menos, que eu saiba, acho que uns 10 tipos de abóbora, tá? Além da abobrinha italiana, aquela mini moranga, uma moranga, então tem vários tipos de abóbora. E aqui a gente vai usar essa abóbora, que é a que mais tem no Brasil, que uns chamam abóbora de porco, outros chamam abóbora baiana, muitos a chamam de gerimum, né? E, e que... Dá só uma piradinha pra eles. Outros a chamam de gerimum, principalmente no Nordeste, em Minas é a abroba, né? Alguns falam abóbora, e por essa versatilidade, eu vou usar esse legume, ou uma hortícola, que às vezes é até errado a gente falar, mas geralmente as pessoas usam como hortícola. Pode dar em horta, pode dar nas roças, nas grandes plantações. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou tirar as sementes. As sementes, podemos usá-las pra fazer petiscos. A semente serve como vermífago também. Nas sementes tem bastante magnésio, tem potássio. Abóbora, que por exemplo, também é boa pra quem tem constipação, prisão de ventre, tem muita fibra. É um legume que tem poucas calorias, não engorda. Umas 100 gramas de abóbora tem mais ou menos umas 48 calorias. Fortalece o nosso sistema imunológico. É bom pras vistas, pra pele, dá um bronzeado. Tem vitamina A, vitamina B, C. E aqui, eu vou apagar uma vasilhinha aqui ao lado. Primeira coisa que eu vou tirar um pouco aqui da casca, pra fazer uns snacks, tá? Então, eu vou deitar, vou deitá-la, pra ficar mais fácil pra cortar. A gente também tem que ter muito cuidado pra não... Ainda mais quando a moranga ou a abóbora, elas são muito duras. Então, a gente tem que fazer o corte com firmeza, pra evitar acidente na cozinha. essas fibras aqui, nem tirar. Lembra que eu acabei de falar que tem várias fibras? Tem gente que vai, é um dos desperdícios, mete a faca assim, ó, e tira essa parte aqui. Inclusive, essa parte aqui, ajuda a dar um dulçô na sopa, sabe? Então, é muito saborosa. Eu vou tirar uma casquinha, tirar a casca, pra gente fazer os snacks, tá? É um aperitivo maravilhoso. Ana, posso fazer a sopa com a casca? A gente vai fazer ali também com a casca, tá? É só pra vocês verem. Ah, e outra coisa. A folha da abobreira é um sucetâneo da couve mineira. Você pode pegar as folhas, lavar. Ela tem um pouco de penugem, mas quando lava e corta, é um sucetâneo da couve mineira. A própria couve, a folha, você pode passar numa água quente e dar um blanchir e aí você pode fazer um charutinho, uma abóbora. Inclusive, o mineiro usa muito a... a cambuquira, que são aqueles brotos da abóbora, onde vem as gravinhas, a gente pode usar. E aquela parte da folha ou do talo que tá um pouquinho assim, que parece um... um macarrão que a gente usa recheado, um garganelli, você pode também aferventar, recheiar com qualquer recheio que você queira, presunto ou legumes, pra quem não come carne. E aqui eu vou pro cortando aqui, ó, a gente tá falando, eu vou lembrando e vou falando. A gente vai aproveitar também na nossa sopa, tá? Mas eu vou plantar um pedaço com casca pra vocês verem que vai... Vou cortar um pouquinho mais as nossas casquinhas aqui. Vou temperar pra gente levar ao forno. Quem tiver desidratador pode fazê-las também, esses snacks da casquinha de abóbora, no desidratador, tá? Aí usar mais a cozinha viva, que não passa de 42 graus, né? e mantém mais as enzimas, não perde as vitaminas. Então tá aqui as nossas casquinhas. Vou aproveitar aqui agora, vou polvilhar um pouquinho de sal. Tô polvilhando um pouquinho de ervas finas. Aqui um pouquinho de páprica. quem gostar picante, pode colocar picante defumado. Um pouquinho de pimenta do reno. Pode colocar também açúcar, um pouquinho de açúcar. Quem for diabético e não quiser colocar açúcar, vou colocar um fiozinho de azeite. E vou levar ao forno a uma temperatura de 90 graus. Aí eu aconselho, por exemplo, tiver fazendo torrar, fazer junto uma outra coisa pra não ficar no forno só as casquinhas. Mas o resultado é fantástico. Então eu vou levar ao forno. Vai em média aqui uma hora, uma hora e meia pra ficar crocante. Ah, Ana, eu preciso sair, eu vou ficar... Não, desliga, sai quando voltar, põe de novo pra poder acabar de secar. Depois guarda bem fechado, tá ali vendo um jogo, uma novela, um papo entre amigos. Vamos deixar um pouquinho o celular de lado, vamos comer sementinhas de abóbora com casquinha, conversando com os amigos, tomando um bom suco, uma cervejinha, tudo de bom. Já levei pro forno os nossos snacks de casca de curcubitácea. Oh, Ana, isso é muito, né? É porque a abóbora é da família das curcubitáceas. Ela é parente do melão, da melancia, do pepino, né? Mas vamos de abóbora mesmo, o girimão. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer umas fatias pra fazermos uma abóbora assada. Podemos também, inclusive, eu vou colocar uns cubos também daqui da cambotiácea, eu já até cortei um pra aqui um pouquinho, tá bom? Então eu vou colocar também. E essa abóbora, ela está fantástica, porque ela está bem chuta. Eu vou ensinar um truquezinho pra vocês, quando a gente, às vezes a gente cozinha a abóbora, ela fica soltando as fibras, que é fundamental pro nosso intestino, pro nosso organismo de modo geral, mas às vezes a aparência, quando vai pra mesa ou uma sopa ou que a gente faz um purê, fica aquela coisa assim, aguada, meio desmilinguida, então eu vou dar um truquezinho pra vocês. Essa aqui eu vou deixar pra fazer com casca também, pra vocês verem que eu vou usar casca na sopa. vou regar um pouquinho de azeite, por exemplo, se você tiver óleo de coco, óleo de gergelim, um óleo que é fantástico, mas que no Brasil quase não tem, é da própria abóbora, a Áustria, eu tenho um lá que eu acho que já tá vendo, eu tô enguardado pelo menos uns 10 anos, foi a primeira vez que eu ganhei de um guachador da Áustria esse óleo de semente de abóbora que é fantástico, maravilhoso. Vamos colocar aqui abóbora, vamos levar ao forno pra assar, e aí eu vou colocar umas especiarias, vocês vão colocar a especiaria que vocês mais gostarem, tá, né? Vamos temperar a nossa abóbora pra fazer uma abóbora assada que pode servir como uma guarnição, pode congelar, congelar, e eu tenho aqui que eu gosto de colocar nessa abóbora sementes de coentro, então quem já tiver, aí eu sempre aconselho, eu tenho até um pilão ali atrás e eu esqueci de pegá-lo, mas quem não tiver pilão pode usar a própria faca e amassar assim com a mão, tá? Usando uma munheca, só pra dar uma esmagadinha nos grãos, tá? Pra liberar os óleos voláteis e esse cheiro maravilhoso. Então vamos jogar aqui. a Ana, eu não gosto de coentro, se gosta de erva doce, pode colocar a erva doce, a pimenta calabresa ou caiena, tá? Eu vou colocar aqui agora um pouquinho de canela, tem gente que não gosta de canela, não coloca, inclusive tem uma amiga nossa que trabalha aqui no gastromotivo que é alérgica canela, milena, né? Então não coloca. Quando a pessoa é alérgica tem que respeitar porque realmente pode ter um fechamento de glotes, então alergias e não é brincadeira. Coloquei também um pouquinho de páprica, vou colocar um pouquinho de ervas de povãs. Ah, e as nossas sementinhas eu deixei aqui do lado já que eu vou levar abóbora pra assar, eu vou colocá-las aqui também pra poder assar junto que a gente pode servir de aperitivo e outra coisa. Essa aqui geralmente da Cambotiá geralmente ela nunca vem assim a... o grãozinho, né? A sementinha ela nunca vem granada, mas ela dá uma... não faz o croque quando você vai morder ela não tem aquele... a sementinha que o português gosta muito que chama P-Vide em Portugal. Mas eu vou usá-la aqui também. Outra coisa excelente pra fazer, inclusive eu fiz lá em casa ontem, leite de semente de abóbora, leite vegetal pra fazer um bolo. Então eu usei quem tem intolerância à lactose ou é celíaca, então as sementes da abóbora, do melão, dão excelentes leites vegetais. e tem outras tantas coisas aí que dá pra fazer leite como de inhame, de arroz, tá? Então eu tô tirando aqui também pra vocês verem que dá pra aproveitar também as sementinhas da camboteá. pra fazer o leite vegetal, eu aconselho lavar bem, lavar bem pra tirar esse, pra não ficar um leite mais claro. E pode deixar de molho pelo menos uns 30 minutos e depois esfregar bem com a mãozinha pra tirar, pra ficar um leite mais claro. Vamos colocar aqui. ou também se não quiser lavar, só tirar as fibras, aquele excessozinho de fibra que fica, pode deixar também. Então vamos jogar também um pouquinho de sal. O forno não é muito quente, todo mundo geralmente, eu nem gosto muito de dar temperatura de forno porque às vezes cada um conhece o forno que se tem. Então o ideal é começar com forno brando, num forno doméstico, às vezes ele vai, hoje já tem forno doméstico, vai a 300 graus, então vai queimar. Então o ideal é que ela vai secando lentamente, então põe aí uns 100 graus, 120, e de preferência isso na semente, quando for só a semente só. Uma dica também que eu quero dar pra vocês, deixa a porta entreaberta ou põe um pano ou pega um pregador ou pega, abre a porta e põe uma cadeira ou um banquinho escorando pra que a ventilação circule. Se tiver ventoinha no forno não precisa, mas alguns fornos antigos não tem ventoinha. Tá? Então vamos levar ao forno também pra assar. Enquanto os nossos snacks estão secando, a nossa abóbora está assando, vamos fazer agora um creme de abóbora. eu até gosto muito, às vezes eu falo assim, creme de potiron. Potiron nada mais é do que a nossa abóbora em francês. Então, vamos fazer o nosso creme de abóbora, de potiron, de girimum. Nossa panelinha, vamos colocar aqui um fio de azeite ou óleo de coco, como eu falei. já higiene, foi tudo higienizado antes, passar uma uma buchinha ou uma escovinha pra tirar toda a sujidade. Quando a gente vai usar os alimentos com casca, quem puder usar, de preferência sempre aos orgânicos, mas se não tiver, ah, então eu não vou comer casca porque não é orgânico. não, é só lavar, tirar o excesso de sujidade, pode deixar no hipoclorito quem quiser, quem não quiser botar no hipoclorito ali por 20 minutos depois de higienizar, pode lavar mesmo com a escovinha, tirar todo o excesso, deixar de molho numa água, não é que vai matar as bactérias, mas vai melhorar muito. Botar numa água com limão, botar numa água com vinagre, o ideal é que lave. Nunca consuma nada sem fazer higienização. Primeiro que a gente acaba pegando verminose. e eu sempre falo, às vezes a gente chega no supermercado, as pessoas estão degustando aquelas frutas, arranca ali uma uva ou pega um morango, esquece que isso dá no mato, né? Então, pode passar uma aranha, uma cobra, um rato, que é a gente que está lá. Eles não, então tem que lembrar disso. Um escorpião, então pode ter peçonhas, pode ter pelos, então a gente precisa também lembrar de higienizar os legumes, os alimentos, as folhas, principalmente as folhosas, que às vezes muitas pessoas não têm essa preocupação. E às vezes a gente adoece, gente, simplesmente porque foi manusear o alimento e não lavou as mãos. Com a mesma mão que veio da rua, tocou o alimento, então você trouxe para dentro de casa uma doença que, se você tivesse higienizado as mãos, lavar com sabão, depois passar um álcool, ou simplesmente só lavar com sabão já evita várias doenças. Então aqui, eu estou usando com casca, vou colocar também um pouquinho da nossa cambotiá aqui no meio também, ela vai dar mais um dulçor à nossa sopa. Ela, se nós fizermos só com ela, usando a casca, ela vai ficar assim, levemente esverdeada. Então por isso que eu vou botar mais a abóbora mesmo que tem mais, está com mais carotenoide. Isso aqui. Vamos usar essa aqui também. Vamos ver aqui. Vamos ver se já esquentou. Vamos ver se já está quente aqui. Eu tinha ligado antes, estava bem quente. Aí quando eu desliguei um pouquinho, o panela é assim, se você está perto, ela queima. Não, não dá ponto. Você sai ali, um segundo, quando você volta, já queimou. Então, o azeite já aqueceu, vamos colocar a cebola. Olha o barulhinho aí, está fazendo até a fumacinha, né? Inclusive eu gosto de deixar a cebola dar uma douradinha, quase como eu brinco, ficar da minha cor. Essa cor bonita de canela com chocolate. Então, vamos deixar ela ficar quase da minha cor aqui. tem um aroma maravilhoso. Então, a abóbora, como a gente, enquanto dá uma dourada, falando também, repetindo sobre ela. Então, da abóbora até hoje, o que eu ainda não testei da abóbora, é que eu pesquiso, eu gosto de estudar, estou fazendo também nutrição, eu sou formada, sou pós-graduada em docência superior, sou chefe de cozinha, sou cozinheira, sou conteudista em EAD, faço muito trabalho sobre as panques, plantas alimentícias não convencionais. Ah, inclusive, a casca da abóbora, as sementes da abóbora, é um alimento não convencional, porque na verdade convencional, é aquilo que a gente pode usar e não usa, como a semente, como a casca da abóbora. Ah, outra coisa que eu até deixei aqui, que a gente vai falar, porque há pouco, muita gente joga esse filé mignon fora, joga as raizinhas fora, nós vamos chegar na cebolinha, já já, enquanto a nossa abobrinha, a nossa abóbora cozinha, a gente vai falar um pouquinho sobre. Vou colocar agora na nossa abóbora um caldo. Eu vou falar desse caldo que eu fiz para vocês. Vou até mostrar aqui. Ele está aqui ao lado. Então, esse caldinho aqui, depois eu vou mostrar para vocês. Aqui nesse caldo tem cebola, com a casca e tudo, por isso que a cebola tem um corante, que ela tem o alho poró. E por incrível que pareça, também tem pedaços de abóbora. Coloquei pedaços de abóbora aqui. Um pouquinho de pimenta do reino em grão, um pouquinho de coentro, uma folha de louro. Aí me deu esse caldo. Esse caldo aqui, por exemplo, quando a gente cozinha o arroz, o arroz fica dessa cor, levemente amarronzado. Então, vamos colocar agora o nosso caldo na nossa abóbora. O suficiente que dê para cobrir a abóbora. Se ficar muito espessa, podemos acrescentar um pouco mais de caldo. Vai levar mais ou menos aqui uns 15 a 20 minutos para que ela chegue ao ponto. Então, vamos deixar cozinhar. Depois, nós vamos bater no liquidificador, temperar e finalizar o nosso creme de abóbora. Vamos ver. A nossa abóbora já está cozida. Agora, vamos liquidificá-la. Quem gostar bem da sopa pedaçuda com pedaço, gosta. Eu, particularmente, eu não gosto. Eu gosto sempre de sopa cremosa. Algumas coisas, às vezes, me incomodam ficar mastigando aqueles pedaços de legumes, ainda mais se eles não estiverem bem cozidos. Vou fazer agora um tratamento da sopa ou vou simplesmente servi-la aqui na tigela ou no bowl. Essa daqui eu vou dar uma versão família, lá de casa, da dona de casa, que a gente pode pegar uma tigelinha qualquer, uma caneca ou até mesmo aquele copinho americano. No caso, a gente pode fazer essas coisas, né? Aí você tem uma sobrinha, sei lá, da carne de porco, um risadozinho que sobrou do almoço, você pode servir junto. Aqui eu vou servir a cebolinha, que, às vezes, não tem um guisado ou não tem um bacon também, veio aqui um pãozinho frito, frita um pãozinho na chapa, pica e serve. Então eu vou colocar aqui, bem. Vamos empratar o nosso creme. Tem um pratinho aqui, lindo. Listo. Tchau, 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 tchau.